O programa de hoje, no quadro comigo, estava Marcos Weinberg e Nestor Montemar. E fechando o programa de hoje, em clima de banda cara de pau. Boa noite! Vamos lá! Boa noite! 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 pelo andar, mas eu tô relax, vou ver se eles têm esse tom, e quando eles me param, eu digo, ouço esse som, baby King, audience ready, I'm not being gay, blues baby, blues baby, you gotta say, blues baby, blues, blues, blues baby, I'm not so, 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 so baby, yeah, so baby, I'm not, so baby, so baby, I'm not, I feel good, I knew that I would now, yeah, I feel good, I'm not, you know, I'm not being gay, honestly, I'm not being gay, just Subscribe It! Valeu, Obrigado! Dezembro na Globo